Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje eu estou aqui para poder mostrar tudinho de um supermercado aqui no Japão. Eu peguei um supermercado que é de uma rede bem famosa que tem por aqui, que é o Valor, você encontra praticamente no Japão todo. E eu vou mostrar tudo, todos os corredores, de tudo que tem de estranho, de bom, de legal aqui e eu espero que vocês gostem. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí, deixa o teu like aqui se você gostou do vídeo ou se você gostou de algum vídeo que a gente já fez. Escreve aqui nos comentários o que você achar de mais legal que você vê aqui no vídeo e bora lá! Antes da gente entrar no mercado, eu já queria mostrar que tem uma área aqui só para você parar bike. Aí aqui a gente tem uma máquina de foto, ó. Lembrei-me a sua foto desse jeitinho aqui, essa aqui ela tem fundo azul. Temos a famosa maquininha de bebidas que existe no Japão todinho. E aqui já ficam alguns carrinhos pronto para uso. Desse lado aqui, ó, a gente tem lugar de lixo reciclável, esse daqui é para embalagem, esse daqui é para caixa de leite normalmente, ó. E a gente sempre corta e deixa bonitinho aqui. Aí desse lado aqui a gente tem jornal e lata. Então, bora entrar agora. As cestas, a gente sempre faz a compra e coloca nessas cestas aqui, ó. Nessa verde quer dizer que você não pagou ainda. Tem ainda cadeiras de roda, carrinho com lugarzinho para neném, as ofertas do dia e um álcool gel para você passar antes de entrar. Aqui a gente já entrou direto na parte de fruta, legume e verdura. Vou dar uma passadinha aqui, ó. Agora tá entrando a época do morango, e gente, morango aqui não é barato não, viu? Ó, é 646, uma caixinha de morango. Mas a caixinha de morango, meu, ela é bonita. E é tudo morango bonito. Ai, é tão bom esses morangos. Não precisa nem de leite condensado. Aqui a gente tem mais, olha só o tamanhinho dessa... Isso aqui, eu não sei se é uma tangerina, não sei o que que é, mas olha só o tamanhinho do negócio. Tem algumas frutas tipo kiwi, tem melão. E muito comum aqui vender uns cogumelos desse tamanho. E é super barato, porque, ó, é 96 ienes. Esse tamanho, olha aqui, de cogumelo. Pra quem gosta, é mó bom. Aqui não sei se vocês estão ouvindo o moço falando, ele vai chamar, pra todo mundo, que ele tá dando, falando que todo mundo é bem-vindo. Aí aqui, depois da parte de fruta e legume, a gente já vai começar a entrar na parte de frutos do mar frescos. Ó, fish market aqui e fresh seafood pra esse lado aqui. Aqui são algumas coisas que meio que já estão prontas. Por exemplo, tem cani aqui. Mais alguns bolinhos prontos que eles já deixam. Mas desse lado aqui já é as coisas frescas mesmo. Aqui a gente tem uns pedacinhos de peixe. Esse outro lado aqui tem umas coisas bem estranhas. Por um exemplo, esses camarãozinhos, peixinhos. Gente, eu nem sei o que é isso. Eu acho que é um peixinho, né? Não consigo nem ver. Aqui a gente entra na parte dos salmões, só as postas aqui. Isso daqui eu acho que é salmão temperado, eu acho. Eu acho, gente, não sei, tá? Eu não tenho costume de comprar frutos do mar aqui. Olha. Vende o caranguejo. Caranguejo? Siri? Eu não sei o que é isso daqui, gente. Aqui vende umas luas, gente. E tá, tipo assim, tudo fresco, tá? Eu não vou encostar, mas não tem nada protegendo. Eu não consigo. Peixe, camarão, grandão. Temos aqui também umas bichos que eu não sei se estão vivos ou se já morreu. Ostra desse lado. Aí aqui vende mais posta. E aqui é umas coisas bem bonitas. Vocês estão ouvindo o moço falando? Esse moço que tá passando aqui do meu lado, que ele tá com o microfone. Temos mais peixes, mais... Aí, se você quiser, ó, você pode comprar já o seu sushi totalmente pronto, gente. É R$ 1.080 essa bandejinha de sushi que tem aqui. Você viu que aqui tem até camarão, né? Você pode comprar só de salmão. Tem de tudo quanto é jeito que você pode comprar. Aí aqui desse lado também a gente já vende as comidas prontas. Já tem o peixe assado. Prontinho. Aqui é peixinho empanado. Licença, tia da licença. E aí depois dessa parte de frutos do mar, a gente já entra na parte do açougue deles, né? Que na verdade não é um açougue igual do Brasil. Vou mostrar como é que é. Já vende tudo fatiadinho desse jeito. Essas carnes aqui já são carnes mais premium. E eu vou falar pra vocês. É bem gostoso. É totalmente diferente do Brasil, mas é bem gostoso. Eles têm costume de vender carne desse jeito aqui, ó. Bem fatiada, bem fininha. Tem bastante gordura, mas não é ruim. Porque como ela é bem fininha, fica bem gostoso. E é R$ 820 essa bandejinha aqui. Aqui a gente tem mais carne. Olha só o pedação de carne que tem aqui. E é R$ 1.407 o valor dessa carne. Vamos seguir. Aqui a gente passou da carne vermelha. E aí aqui agora a gente já entra na carne de porco. É bem comum vender carne de porco aqui. Olha só essa bandejinha. É R$ 376,00 com a carne já fatiadinha, bem fininha. Aí além da carne de porco aqui, já vende ela temperada, ó. Pronta pra você fazer na tua panelinha. Tudo certinho. Mais carnes pra esse lado aqui. Vende até uma pseudo mortadela, gente. Eu não sei. Eu nunca comprei. Mas parece uma mortadela. Não sei se é mesmo. E aí agora desse lado a gente já começou a parte de frangos. Frango aqui é bem barato. A gente sempre costuma comprar. E aqui, olha, é carne vermelha. Mas ela é misturada. Normalmente é carne de porco com carne de vaca. E eles já vendem até os hambúrgueres prontos, ó. Agora tá com descontos. Então sai R$ 419 essa bandejinha com quatro hambúrgueres. E essa carne moída aqui. Vou pegar essa pra vocês verem. Ela é mista, tá? Ela não é carne pura. É carne de porco com carne de vaca. R$ 408. Essa bandejona. E se você quiser ainda, você pode comprar carne de frango, gente. Moída. Eu nunca comi carne de frango moída. Mas existe. Aqui, ó. R$ 252 essa bandejinha de carne de frango. Vende aí nos peitos desse jeito, assim. Já temperadinho. Aqui vende uns frios. Então é tipo um presunto, um parma. Eu não sou o tipo de pessoa que conhece. Vende aí uns pedacinhos de bacon. Aqui embaixo. Mas não é igual ao bacon do Brasil. E vende, ó. Que belezinha. Já é desenhadinho. Já. Porque agora tá entrando na época de Sakura. Olha só que legal. E é R$ 214 esse pacotinho com dois aqui. Eles gostam muito de salsichinha. Então vende um monte de salsichinha aqui. Essa linguiça aqui é muito boa, cara. De cheddar. Muito bom. E aqui mais coisa de carne. Como se não bastasse, ó. Agora a gente tem a parte de pães e de comida pronta. Então tem mais sushi e sashimi por aqui, ó. Esse mix aqui de tudo quanto é jeito de carne, não sei o que. É R$ 754 essa bandejinha. Tem mais aqui, ó. Tem esses sushizinhos desse jeito, ó. É R$ 214. Esse daqui não tem carne, né? É só o pepino. Que já vem com o molhinho aqui também. Vende aqui, ó. Um onigiri. Esse daqui é de atum com maionese. Um onigiri pronto que vende aqui no mercado. E se eu não me engano ele custa R$ 63,00, gente. Muito barato. Vou colocar no lugar certo, senão a pessoa pega errado, né? E aí desse lado aqui a gente já tem fritura, comida pronta. Eles comem muita fritura por aqui. É até estranho. Mas é super comum. Aí aqui a gente tem peixe. A gente tem normalmente batata frita. Bolinho de peixe. Okonomiyaki, que é muito gostoso. Um yakisoba por ali. Vende também maionese, comida fria. Uns potões de salada, ó. Que a gente tem por aqui. Esse potão de salada aqui cheio de folhas com um pouquinho de pimentão e cenoura. Sai por R$ 106,00. Gente, é barato isso daqui. Muito barato. Aqui a gente tem mais comida. Aí já é umas comidas bem já, porque eu não conheço. Aí aqui do lado das comidinhas prontas a gente já entra na parte de lacínios. E tem uma padaria ali do outro lado. Normalmente aqui fica umas promoções. Então tem alguns iogurtes. Tem pizza pronta também. Gente, tudo que é pronto. Eles vendem demais por aqui. Mais pizza pronta. Vende ainda sopa de milho na caixinha de leite. Eu acho muito engraçado isso. Vende ainda uns pudimzinhos de pote, ó. Você vai lá e compra o seu pudimzinho. Olha que belezinha. Só virar ele no pratinho e comer. Igual um pudim normal. Muitos, muitos e muitos iogurtes. De tudo quanto é maneira que tem. Essa parte aqui ainda vem de bolo, ó. Bolo e pão já pronto. É que belezinha. Uns bolinhos de morango. Creme de leite. É um negócio que é muito estranho. Aqui, eu vou até mostrar pra vocês, ó. R$182,00. Essa caixinha minúscula de creme de leite. Não sei nem quantos ml vem isso daqui. É super pequenininho. E, gente, todos esses, na verdade, esses creme de leite são muito aguados. É muito diferente do creme de leite do Brasil que a gente tá acostumado. Mal dá pra fazer alguma coisa, assim, de brigadeiro, de chocolate. Ou até de estrogonofe com ele que fica estranho. Aqui ainda a gente tem café pronto. Tudo quanto é tipo de café. Café com leite. Café com mate. Meu, vem de tudo. Aqui agora a gente já começou a entrar na parte que vem de pão. Que vem de... Normalmente é pãozinho mais doce que vende. Aí aqui a gente tem os pães de forma que são vendidos por unidade. Então, esse daqui, por exemplo, tem oito unidades de pão de forma. Muito engraçado. Custa R$160,00. Aí você pode comprar, por exemplo, esse daqui de oito. Ou esse daqui de quatro. Que vem um tolete de pão pra você comer. Mas tudo bem. Tem gente que gosta. Eu compro o maior que tem. Porque quanto mais fatia fininha, pra mim, melhor. Pão de forma é o que há por aqui. Todo mundo só come ele. Vende ainda pão, gente. Já recheado. Esse daqui é pão de yakisoba com maionese junto. Esse daqui é pão de presunto com maionese. Ele já vem cortadinho, bonitinho. Esse daqui é de tomate com queijo. Esse daqui é de pasta de amendoim. Esse daqui é de atum com maionese. Esse daqui é de ovo. E presunto e queijo. Aqui a gente ainda tem pão fresquinho. Então você pode comprar um, sei lá, um pão com ovo com presunto e queijo. Que vende aqui, ó. Você consegue comprar um dele por R$214,00. Vende ainda um, tipo, um pãozinho francês. Pãozinho de baguete, ó. Que é um lanchinho frio. Bem gostoso. Também, se você precisar pro seu dia, é só comprar. Super baratinho. Aqui a gente tem croissant. Mini croissant, na verdade, que eles falam. Temos um pacote de torradinha. E eu ouso dizer que essas torradinhas aqui são doces. Uma vez eu quis comprar porque eu achei que era torradinha em outro Brasil, sabe? Que a gente fazia. Mas não, ó. Aparentemente ela tem açúcar. Então não rola. Que é R$322,00 num pacotinho desse daqui de torradinha. Bem aqui já é a padaria já. Então esses pães aqui são todos feitos ali dentro. Esse daqui é um pão não. Que é um pão indiano. Vende muito. Eles gostam muito. Aqui, ó. Já vem três. Já vem aqui, ó. Três pães não. Por R$322,00. Tem também um pão, tipo, uma baguete gorda. Não sei. O famoso, famoso pão com um yakisoba no meio, gente. Eu não consigo comer esse daqui. Não tenho nem coragem de comprar. Tem também um hot dog, que não é igual ao hot dog do Brasil, né? Com purê. Mas também tem aqui se você quiser. E aqui desse lado agora tem os milhares e milhares de leite que você pode comprar, gente. É muita opção de leite. E além disso, tem esses leite vegetal ainda. Então tem leite de soja, tem leite de amêndoa, que vende ali daquele lado. Tem leite proteico aqui também. Tem de tudo quanto é jeito. Você pode até comprar um café na embalagem de leite, gente. Olha aqui. É puro café isso daqui. Nunca comprei, não sei como é que é. E eu acho que eu não tenho coragem de experimentar. Mas, ó. R$106,00 você pode comprar um litro de café. Aqui desse lado da geladeira a gente pode comprar um yakisoba pra fazer em casa. Eu sempre compro esse yakisoba aqui, ó. Dessa marca Marussan aqui. É muito bom esse yakisoba. Já vem com o soço aqui. Você só frita o macarrão com os legumes e faz. Fica muito bom. Mas tem de tudo quanto é tipo de marca. Aqui já é mais comida meio pronto pra você fazer em casa. Aqui, ó. Você pode fazer um... Você pode fazer um mudom, ó. O macarrão tá ali dentro. Já vem tudo certinho. É só você esquentar a água e fazer a sua comida. Praticidade é aqui mesmo que a gente vê, né? Aqui é muita comida japa. Temos também manteiga. Temos margarina. Queijo. De tudo quanto é jeito. Vende ainda até esses baby teas que eles falam. Esse daqui é a mussarela. Aí vende quatro queijinhos. Esse daqui é por R$106,00. Às vezes eu como pra sair comendo na rua mesmo esses queijinhos. Muito bom. Temos cream cheese aqui também. Esse queijo aqui é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E é aquele queijo tipo furadinho de bolinha. Muito bom. Ovo. Muito ovo. Diferente por aqui. Vamos pegar aqui, ó. Uma caixa de ovo normal que vende. É de 10 ovos, tá? Não é uma blusa aqui. É de 10 em 10 que vende normalmente. Custa R$193,00 essa caixinha de ovo. Essa parte da frente aqui vende muita coisa. Meio que de promoção. Ovo eles colocam. Então tem um monte de bebida. Agora tem bastante coisa de morango e de fruta. Porque tá começando a primavera. Vende aqui muito chá. Tem cup noodles ali daquele lado. Aqui toda vez tá mudando o que eles estão vendendo. Vou entrar nesse corredor aqui do lado dos ovos que eu tava. Que eu vou mostrar pra vocês que agora é de bebida alcoólica. Aí logo aqui na frente a gente já vê o quê? Um monte de saquê pra vender. De tudo quanto é jeito. Isso daqui tem dois litros de saquê, gente. Por R$880,00. É muito barato, na verdade. Temos também baldinho de Corona. Vendendo por aqui. R$1571,00 o baldinho da Corona. Acho que vem meia dúzia mais o baldinho. E aí a gente tem cerveja de tudo quanto é jeito. Aqui tem algumas cervejas internacionais. Mas a maioria que vende por aqui é tudo cerveja nacional. Tudo isso daqui é cerveja japonesa, tá? Esse outro lado aqui é o lado do saquê. Tem tudo quanto é tipo de saquê. Eles ainda vendem. O que eu acho muito engraçado é esses saquês aqui. É saquê tipo o que eles falam uma dose, né? Um copo, ó. Então um copinho desse daqui de saquê é R$280,00. É muito barato esse tipo de saquê. Nunca experimentei, assim, algum saquê diferentão que tem por aqui. Só saquerinha mesmo. Só saquerinha mesmo. Mas você vê que a infinidade de saquê que tem é tipo assim. Vocês perdem conta. Quanta coisa que tem. Aí além dos saquês que vende aqui e das cervejas nacionais que eu coloquei ali. Eles tomam muito esse tipo de drink, né? Que é tipo... Tem a famosa Ice aqui, né? Que a gente já conhece do Brasil. Mas eles têm as marcas japonesas também. Que são esses Strong, da Suntress. Que são as famosas Chuhai. E aí tem de tudo quanto é tipo de sabor. Acho que os mais famosos é de limão. Que eles gostam muito. Esse daqui é de Yakuti. Esse Yakuti aqui é muito bom. E esse daqui ele é R$119,00. Uma latinha dessa. E é 13% de álcool. Não é tão forte. Mas tem uns, ó, por exemplo, aqui do lado. É 5%. Tem que tomar cuidado, viu? Porque às vezes você pega um que você não sabe que é muito forte e já era. Bastante champanhe, vinho. Tem do mundo todo. Eu gosto de comprar aquele alpaca que tá ali embaixo. Ele é R$548,00. A garrafa é muito gostoso. Esse vinho. E aqui a gente tem mais bebidas. Vodka, whisky, gin. Temos as garrafas de whisky ali de baixo. De tipo, 2 litros de whisky por R$3,600. Aquela da Suntress ali embaixo. Isso aqui é chá com leite. Na verdade é matcha com leite. É um matcharate. Eles gostam muito. Eu vou tentar comprar um dia pra experimentar. Mas pra ser bem sincera, eu não sou muito fã de matcha, não. Agora aqui temos mais chá. Chá de limão, chá com leite. Temos suco. Bastante coisa de bebidinha por aqui. Aí agora vai começar a época de sakura. As embalagens vão começar a vir como? De flor. Desse jeito. Esse daqui é o chá de chá. É um chá queimado, tostado, né? Que eles falam. Aí além de ter as marcas normais, eles fazem a marca do mercado, né? Que é tipo, mais barato. E é realmente mais barato. Porque uma garrafa dessa daqui, por exemplo, é 32 ienes. Gente, muito barato. É ridículo. Tem também agora as garrafas maiores. Tem Coca-Cola por aqui também. Um monte de Fanta. Água com gás. Mais bebidas. Agora algumas coisas mais separadinhas. Provavelmente é coisa nova que chegou por aqui. E vende ainda, ó. Até o pack de bebida, né? Dessas too high que a gente fala. E esse daqui, ó. Vem em seis sabores. Vem de cereja, de pêssego, de água com gás, acho. De vitamina C, uva e yakut. Aqui vendem algumas proteínas. Umas... Uns isotônico. A parte dos monsters que o pessoal ama. Eu particularmente não sou muito fã de monsters. Mas, ó. Um monster desse daqui custa 216 ienes. Que é bem baratinho pra gente. Agora temos uns sucos inusitados por aqui, né? Vamos lá. Suco de tomate, gente. Acho que é tipo você abrir um pacote de... Do molho de tomate elefante e tomar, assim. Esse daqui é um suco de vegetais, de cenoura. Mais sucos de vegetais. Aí aqui a gente tem um suco de manga. O pessoal ama, hein? Manga, pêssego, kiwi. E aí, como não é comum a gente tomar água da torneira por aqui, sempre vende muita garrafinha d'água. Agora aqui é a parte das latas. Muito café enlatado. Meu, o que mais tem aqui é café enlatado. Aqui agora é a parte de cereal. Que tem bastante cereal. Esse Hershey's Chocobits aqui é muito bom. Muito bom mesmo. E tem ele agora de morango. Olha só que legal. E é R$ 592 um pacotinho desse daqui. Muito cereal por aqui. Agora já entra em barrinha, proteica. Alguns docinhos. E eles sempre tem o costume de embalar os docinhos aqui, ó. Desse jeito. Uma embalagem dentro de outra embalagem, ó. Eles embalam tudo individual. Porque é muito comum você comprar e, tipo, dar, às vezes, de presente pra alguém que você trabalha. Alguma coisa. Eles sempre deixam embaladinhos, ó. Dessa maneirinha assim. E não é à toa, né, que o Japão é um dos maiores produtores de plástico do mundo. Porque tudo é embalagem dentro de embalagem. A gente tem mais salgadinhos aqui. E esse salgadinho aqui é muito famoso. E agora ele tá de desenho de sakura, ó. Tá vendo que é uma embalagem dentro da outra. Tem uma embalagem dentro da outra. Esse daqui é amendoim com aquele salgadinho de arroz. Que vem daqui, que é super famoso. Que é esse aqui de baixo, ó. Esse outro lado aqui, a gente tem o lado dos snacks. Tipo, pra você comer com cerveja ou algo do tipo. Aí tem umas coisas normais, né. Tipo, aqui que são os nozes, os nipidinoses. Mas também tem umas coisas meio estranhas. Por um exemplo, vou comer uns pedacinhos de lula. Tem uns pedacinhos de lula aqui também. Esse daqui, por exemplo, ó. É um mix de todos os bichinhos do mar com uns negocinhos de arroz. Olha o tamanho disso daqui. Custa R$646,00, ó. Aí vem as nozes aqui em cima. Tá vendo que tem um peixe por aqui? Pois é. Tem uns pedaços de lula por aqui. Tudo. Os bichinhos. Tá até aqui, ó. A cara dele espetada. Esse daqui é amendoim com peixe. Ai, meu pai. Eu não consigo não. Não dá. Mas se você quiser também, você pode comprar um ovo. Por exemplo, o ovo tá pronto, cozido, embalado no vácuo aqui pra você comer com cerveja. Eu acho que super combina. Vocês acham que combina? Deixa aí nos comentários. Esse outro corredor agora é de snacks também, mas agora já é mais de batatinha, de cheetos, de doritos. Aqui eles comem muita batata desse jeito. Essa kalbi é tipo a mais famosa, acho que tem no Japão, ó. E um pacotinho dessa batata aqui. Essa daqui é de sal. De 60 gramas. Custa R$106,00. Que vocês puderam perceber, acho que é bem baratinho, né? Aí eles vendem aqui a da Mame, que é tipo uma ervilinha que eles gostam muito de comer. De snack também. Temos a famosa Pringles. Olha só o tamanho desse potinho de Pringles. Essa daqui pra mim é a mais gostosa. De surcream e cebola. É muito boa essa Pringles. E ela custa R$106,00 também esse pacotinho pequenininho. Também tem dela maior. Ali embaixo temos zilhões de chicletes. E tem chicletes do BTS também. Olha aqui o chicletinho do BTS, gente. A cara da criança. Aí temos também alguns personagens. Por exemplo, o Kirby. Temos o Umpa Man aqui também. Tudo eles vão colocando de bichinho, né? E eles gostam muito dessas balinhas de goma. É o que mais tem aqui, ó. Essa aqui é goma de coca. Mais snacks desse lado. E agora aqui temos o que é chocolate. Chocolate, chocolate, chocolate. Muito chocolate. A Madeira tem uma seleção de chocolate do mundo todo, né? Esse daqui é cada 70% do Brasil. Todos eles são cacauce, 70%. Tem na República Dominicana, Venezuela e Peru. E todos eles saem por R$236,00. Uma barrinha dessa daqui. Eu, particularmente, não gosto muito de chocolate muito amargo. Então eu acabo não comprando muito desse jeito. Mas olha aqui a infinidade de chocolate que tem por aqui. Muita coisa. Falando em coisa de personagem, é esse daqui, ó. Que é do Kimetsu Noyaba. Que tá fazendo super sucesso mundial. Eles também fazem bolachinha. Aí vende tudo que é tipo de bolachinha, né? Tem essa daqui que é bolachinha de chocolate. Bolachinha de chocolate branco. Tudo quanto é jeito. Mas eles sempre colocam algum personagem de algum anime. De algum filme. Alguma coisa que tá fazendo sucesso. Aqui tem uma infinidade de café. Tem até café do Starbucks. Por exemplo, esse pacotinho de café aqui. 250 gramas. Ele tá saindo por R$1.078. Esse daqui é o grão inteiro. Esse daqui também. Ó. E todos esses daqui é o grão inteiro que vende, tá? Esse daqui já tá... Já tá moído. E aí esse moído é R$733. E você vê que tem bastante opção de café de Starbucks aqui. E aí já vai tendo um monte de marca. Essa marca, por exemplo, o CC é boa. Tem esse blend aqui também, ó. E ainda tem as cápsulas da Dolce Gusto. Tem também as cápsulas do Starbucks. Aí tem várias opções. Eu, particularmente, gosto desse tipo de café assim, ó. Que já vem em sachê. Eu gosto desse, na verdade. Nossa, esse daqui de caramelo. É café com leite com... Tipo um xaropinho de caramelo que vem. Nossa, esse é muito bom esse tipo de café, gente. Recomendo. Temos mais marca de café. E aí do lado a gente já começa com os chás, ó. Esse Twinnings aqui é super famoso. E isso daqui vem 20 sachezinhos dos 5 chás mais tomados por aqui. E depois daqui a gente já começa com as bolachas pra você acompanhar o teu café e o teu chá pra você comer por ali. Gente, lembra que eu falei de coisa brasileira? Olha aqui. Olha o que tem aqui. E esse daqui é o famoso leite condensado moça. 376 ienes. Uma lata de leite condensado. Nossa. Isso aqui salvo. Porque isso daqui também é leite condensado. Mas esse leite condensado aqui, gente. Ele é lá de Hokkaido, do lugar do Japão. Onde tem os melhores laticínios. É realmente muito bom. Só que ele é muito líquido. Não tem nada a ver com o leite condensado moça que a gente tá acostumado. Então, se você tá vendo esse leite condensado aqui, procura o moça porque é melhor, tá? Tem aqui as bolachas. Tá vendo que as bolachas vêm tudo com carinha de bichinho super bonitinho. Porque tudo tem que ter um apelo bonitinho, fofinho aqui. E agora a gente entrou na onde? Na parte dos Kit Kat. Muito, muito Kit Kat. Tem até MM aqui embaixo. Kit Kat de morango, Kit Kat de farinha integral, Kit Kat de matcha, Kit Kat original, Kit Kat de chocolate amargo. Gente, um monte de Kit Kat, sério. Muito bolinho, muito chocolate. Vende aqui muita almonda, muito chocolatinho desses pequenininhos, ó. Não é que eu falei que eles embalam tudo separadinho? Olha aqui, tudo embalado individual. Aqui do lado a gente tem mais chocolate. E agora tá tudo chocolate cor-de-rosa. Por quê? Acabou de passar o dia dos namorados. Esse DARS aqui é muito bom, chocolate branco, sério. Agora acabou de passar o dia dos namorados. Vai ter agora o White O'Day, que é quando as mulheres recebem os chocolates de presente, né? E além de tudo isso, tá começando a primavera, né? Então tá começando a colocar tudo de flor, tudo cor-de-rosa, tudo bonitinho. Vai começar a sair por aqui. Tem essas geladeiras aqui do lado. Agora eu vou mostrar o que tem mais ou menos. E tudo que é congelado, meu, eles adoram. Então aqui a gente tem macarrão de Udon congelado pra você fazer em casa. Temos torta. Saco de gelo, ó. É muito comum ter saco de gelo por aqui. Mas no máximo que tem é assim, ó, de dois quilos, tá? Isso daqui, ó, é chantilly pronto. Na verdade, é só você descongelar e usar, ó. Temos takoyaki, a gente tem okonomiyaki. Aqui é tudo comidinha pronta. Aí tem uns bolinhos. Tem yakisoba, tem arroz. Aqui a gente tem ervilha, famosa da mamê também. Aqui agora temos algumas verduras. Então a gente tem brócolis, a gente tem berinjela, tem um mix de vegetais. Batatinha frita. Vamos ver quanto que é um pacotinho de batatinha frita por aqui, ó. Esse pacotinho aqui de batata aqui não tem nenhum quilo. 750 gramas custa 322 yenes. Aqui a gente tem mais comida, muito macarrão. Eles têm costume de deixar muito macarrão pronto. Então vem de carbonara, macarrão ou molho vermelho com carne. Tem também uns ramens já prontos. E normalmente, deixa eu pegar aqui. Esses ramens, ele já vem, ó, o bloco do ramen. Você só pega ele desse jeito e coloca na panela. Ó, ele vem aqui até a instrução. Você coloca o ramen desse jeitinho que ele vai vir, ó. Você coloca ele na panela. 6 minutos e meio cozinhando e tá pronto o terame. Gente, é demais isso daqui. Eu já comprei e é realmente gostoso, viu? Vale a pena. Que a gente tem gyoza, é bem gostoso. Esse gyoza, na verdade. Bolinho, esses dumplings também, que é bolinho chinês. Franguinho já frito. É só você esquentar ou colocar no airfryer alguma coisa. Nugget. Pra você colocar, por exemplo, no ovo, você quer colocar olhinho? Tem aqui, ó. Vem de uns palitinhos bonitinhos desse jeito pra você mandar pra criança. Uns talheres bonitinhos desse jeito. Potinho pra você já colocar o nigiri pronto. Como eles arrumam as marmitinhas sempre muito bonitinhas, Já vende desse jeito, ó. E aqui eles dão até uma ideia de como que você pode fazer, ó. Aqui ele vem, tipo, um yakisoba, ó. E aí você pode fazer assim, um pãozinho de yakisoba com uma carinha. A galera bota isso daí, tipo, leva muito a sério essas coisas da marmitinha das crianças. Temos aqui, ó. Bolinho de cabotiá aqui embaixo. Aí tem uns hamburguinhos, umas friturinhas. Sempre tem muita friturinha por aqui. Um potão de sorvete. Cara, esse potão de sorvete aqui, ele custa R$ 862. Mas é um senhor de um potão, viu? Esse sorvete Lady Burden também é muito bom. E aí, naquela hora, a gente já começa o quê? Os sorvetes fofinhos. Por um exemplo. Sorvete de carinha, gente. Um sorvete de chocolate com crisp chocolate. Olha que belezinha. Daquela marca do Glico ainda. Aquele famoso bonequinho que tem lá em Osaka. E, ó, agora começou o que eu falei pra vocês da parte de Sakura. Olha aqui que belezinha. Não muda nada. Esse daqui, por um exemplo, não muda nada da outra embalagem que tem ali atrás. Mas é a embalagem todinha de Sakura. Olha que belezinha. Vem R$ 24 coisinhas desse daqui, né? E custa R$ 322. R$ 322. Aí, vamos colocar aqui pra preencher, porque eu tenho problema. Aí, esse daqui do lado, é o mesmo valor. R$ 322 também. Esse daqui é o mesmo valor também, R$ 322. E esse daqui é tudo de morango. Olha só que legal. De baunilha, de morango e de chocolate. Os recheios dentro. E o chocolate em volta é cor de rosa. Olha que belezinha. Mais sorvete. E olha só esse daqui. Tem até sorvete de batata doce, gente. Esse gana. Nossa, esse gana e esse parm. É muito bom. E eu não gosto de sorvete, tá, gente? Olha só que legal. Esse daqui, ele vem seis sorvetes desse daqui de chocolate com chocolate. É muito gostoso. E ele custa R$ 292. É demais, né? E aí, a gente tem o que? Os famosos roguindas. Esse daqui. Esse daqui, por um exemplo, ó. Ele vem de cookies de baunilha e de morango. Então, vem dois de cada. Vem seis potinhos aqui dentro. Desse tamanhinho aqui. Tudo desse pequenininho assim. E ele custa R$ 884. Ienes. Aí, tem esse desse jeitinho aqui. Que esse aqui é de caramelo, por um exemplo. E os famosos potinhos. Esse daqui, por um exemplo, é de torta. Olha só que legal que vem de aqui. Desse lado aqui, agora, a gente tem a parte de tempero. Tudo isso daqui é tempero. Só que tem muita coisa que eu não conheço. Então, o que eu faço? Eu sempre venho nesses aqui, ó. E tem escrito, por exemplo, ó. Pimenta preta. Esse daqui é alho. Aí, aqui, a gente tem tomilho. Tem folha de louro. Olha só. Vende folha de louro, gente. No mercado japonês. Vocês têm noção? Um pacotinho desse daqui, ó. Custa R$ 376,00. Não é muito barato. Mas tá bom. Já ajuda, entendeu? Aí, tem uns pacotinhos maiores. Ó. Esse aqui de folha de louro. É um pouco mais barato. Porque esse daqui é orgânico. E esse daqui, não. Então, esse daqui é R$ 214,00. Esse pacotão de folha de louro. E aí, vende também os potinhos. Tem uns muito, muito, muito potinho. Muitos soços. Eles têm o costume de colocar, assim, muito molho em tudo. O que eu gosto de ter sempre em casa é. Esse daqui, ó. De sal rosa com alho. É muito gostoso. Só de sal rosa. E só o de pimenta preta. Que já é... Ele moe, né? Na hora. Que você vai colocar. É muito gostoso. E tipo uns potinhos desse daqui de alho. Já é a pasta de alho. Meu. É muito prático. E é muito bom pra você cozinhar. Tem um molho também da Heinz aqui, ó. Bem gostoso também. Vende algumas pimentas por aqui. As famosas tabasco. Um queijinho parmesão pra colocar em cima do teu macarrão. 430 esse pacotinho aqui de queijo. E os macarrão aqui do lado. Não tem muito costume de vender macarrão tão diferente que a gente tem no Brasil. Tem esse macarrão, por exemplo, que é tipo do Mac & Cheese. O famoso macarrão do Nerventice. Desse lado aqui, gente. Vocês estão vendo o que é essa bandeirinha aqui? Pois é. Tem uma área só de produto brasileiro aqui. Além do monte de azeite que vende. Tem algumas coisinhas brasileiras que vende por aqui. Ah, que da hora. Temos gelatina. De sabor e sem sabor. Paçoquita. Meu. Quem que não gosta de paçoquita? Vende também uns salgadinhos. Por um exemplo, gente. Salgadinho de carne seca. Depois eles não devem nem saber o que é carne seca, qual que é o sabor. Alho picado, vinagre, feijoada. Vende o pote de feijoada já aqui, meu. Tem palmito, azeitona, fubá, feijão. Um pacote de feijão aqui. 884 do feijão carioca. Vende guaraná, água de coco, torrada. Gente, bolacha de chocolate wafer. Nossa, é muito bom. Eu particularmente amo essa bolacha. E aqui agora indo pro outro corredor, gente. Infelizmente já acabou as coisas brasileiras. É bem pouquinho que tem. Mas já salva a gente, né? Agora aqui a gente tem uma infinidade de arroz. Como eles comem muito arroz em todas as partes, praticamente em todas as refeições do dia. Eles tem o costume de comprar desses sacões de 10 quilos de arroz. Vamos pegar esse saco de arroz aqui grandão de 10 quilos. Ele custa 3.219. Eu particularmente não acho caro pelo tanto de arroz que eles... Você tá vendo que o grão é até diferente? E aí aqui nesse caso só tem arroz japonês, tá? Não tem arroz tailandês ou arroz brasileiro desse caso. Aí você vai ter que ir no mercado brasileiro comprar. Agora, seguimos aqui o corredor. Agora a gente já começa a ver o quê? Algumas sopinhas. Uns famosos cup noodles. Vende aqui, ó. Essa sopinha aqui é de milho com batata. Essa daqui é sopa de marisco. Ai meu Deus. Essa daqui é sopa de cabotiá. E uma sopa de batata com manteiga, gente. É muito gostosa essa sopinha. Esse macarrãozinho aqui também, uma vez eu comprei. Ele é bem gostosinho. É tipo um macarrãozinho com molho vermelho mesmo. Macarrão parafuso. É muito bom. E aí vende também as sopinhas de pacotinho pra você fazer no frio. Que a gente tem mais molho agora. Tomate pelado, molho de tomate, molho de coisa. Ketchup. E é R$214. Uma embalagem desse tamanho aqui. Eu acho bem aceitável. Mas pelo mesmo preço, você pode comprar esse daqui, ó. O Kagome. Que é, acho que uma das marcas mais famosas de molho de tomate. De derivado de tomate que vende por aqui. E olha só que legal que eu parei aqui pra ver. Esse pacotinho aqui, ó. É quatro pacotinhos por R$350 mais imposto. Eles já deixaram como? Na sacolinha, ó. Você já pega a sacolinha e ela tá aqui. O preço. Olha que legal. E aí a moça do caixa, ela vai só bater essa daqui. Que você tá ganhando desconto se você levar quatro unidades. Aí aqui a gente tem o quê? Uma infinidade de maionese. Eu, particularmente, amo a maionese aqui do Japão. Porque parece aquelas maionese meio vagabunda. Eu adoro, por exemplo, maionese que parece vagabunda. E eu gosto da maionese desse bichinho aqui, ó. Esse bonequinho aqui, esse Kill Pie aqui, ó. Ele é muito bom, essa maionese, cara. Desse lado aqui a gente tem alguns molhos. E a maioria deles é de karé. Esse karé aqui é muito bom. É um karé muito gostoso. Pra você comer no frio é arroz, karé e vegetais. Gente, não precisa nem de carne, sério. Aqui tem todo o manualzinho de instrução. Um pacotinho desse daqui, ó. É 214 ienes também. Tem que tomar muito cuidado só quando você vai comprar. Porque ele tem que falar qual que é o nível de ardência. Pro pessoal que gosta de fazer o nigri em casa, ó. Vende aqui a folha de alga certinha. Do tamanho certinho. Pra você fazer um pacotinho desse daqui, ó. Que vem 35 unidades. Custa 430 ienes. Vamos seguir. Aqui tem alguns chás expostos. Esse daqui é muito molho. Pra você fazer normalmente molho de inguia, molho de shoyu. Por qualquer tipo de molho eles têm aqui também. Eu particularmente não sei comprar. Porque eu não tenho o costume de fazer. Aqui a gente tem a parte de sal e açúcar. A gente tem que tomar cuidado porque sal e açúcar vêm de um lado do outro. Aqui o dali é açúcar. Esse negócio de coraçãozinho aqui, ó. Normalmente vai ter uma xícara, alguma coisa. Tudo isso daqui é açúcar. Vende ainda até os pacotinhos individual pra você colocar no café. E aí, logo do lado do açúcar, temos o sal. E aí o sal normalmente vai estar algumas coisinhas assim. Eu sempre como desse daqui da menininha porque é certeza que é sal, entendeu? Muita coisa aqui no mercado que eu não sei. Isso daqui é um negócio que eles gostam muito que é o famoso do furikake. Esse furikake aqui, por exemplo, é um furikake de ovo. Eles colocam sempre com uma misturinha pra você comer com arroz, ó. Esse daqui é desse jeito porque esse daqui é de ovo, de tamagô. Pra mim, gente, eu chamo isso daqui de alpiste. Eu porque a mim não gosto de comer, não. Mas as crianças, você vê que é tudo de embalagem bonitinha. As crianças adoram comer arroz desse jeitinho. Aqui a gente tem muita coisa pra você fazer seu misoshiro, ó. Tudo quanto é tipo de embalagem pra você fazer. Eu gosto muito de misoshiro. Nossa, no frio. Tomar um misoshiro quentinho aquece a tua alma, assim. Muito bom. Aqui a gente ainda tem algumas coisas pra você fazer bolo. Tem fruta em conserva também. Tem bastante. Algumas coisas em conserva, tipo milho. Ó, tem umas azeitonas do tamanho da azeitona. Que vende aqui, ó. 214, esse vidrinho de azeitona. Isso daqui é alcaparra. Isso aqui é alcaparra? É, né, gente? Olha só, alcaparra 387. E aqui uma infinidade de nori pra você fazer o seu sushi, o seu onigiri. Tudo que você quiser fazer aqui vai nori. Tem aqui uma infinidade. E os famosos matcha, que, gente, é o que mais tem aqui no Japão. É matcha diferente pra você fazer. E olha só a infinidade de cup noodle que tem aqui. Macarrão instantâneo desse lado. E mais um cup noodle maior daquele lado lá. E o mais legal é que eles têm vários tamanhos. Por um exemplo, eu posso pegar esse cup noodle aqui, que é o famoso. Olha aqui o tamanhinho dele. Custa 150 ienes. E eu posso vir aqui e eu posso pegar o big dele. O tamanho do big. E ele custa 214 ienes. Olha só o tamanho desse daqui. Esse daqui é tipo um yakisoba, que vende aqui, ó. Olha o tamanhão dele. E ele custa 247 ienes. Aqui agora, ó, a gente tem mais macarrão. E aí já é mais macarrão pra sobar. Já é um macarrão mais fininho. A embalagem de sakura que eu falei pra vocês, ó. Tudo bonitinho, a embalagem. Vamos passar para o outro lado. Que daí agora aqui a gente acabou a sessão de comida que tem por aqui. Agora a gente vai começar o quê? A sessão de coisa de casa, de coisa de pet. E tudo mais que você pode imaginar. Desse lado aqui, ó. A gente já vê as coisas de pet. Tem de gato e cachorro, que é o que normalmente a gente mais encontra. Mas, ó, a gente ainda encontra o quê? Comida de peixe, comida de hamster, comida de periquito e comida de coelho, gente. Olha aqui. Aí temos aqui comida de gato, areia de gato, fraldinha. Comidinha. Tem mais sachezinho. De pet é tudo isso daqui que a gente tem. Numa emergência, qualquer coisa, você pode vir no mercado que vai encontrar a sua comidinha de pet. Desse lado aqui, ó, a gente já tem coisinha de limpeza. Aqui, a famosa cabequira. Gente, isso aqui arranca o couro, se você deixar. Indicado pra você tirar tudo quanto é tipo de sujeira pesada, mas tem que tomar muito cuidado porque ele mancha. Então não é recomendado você passar, por exemplo, no chão na tua casa, que vai acabar com o chão na tua casa. Mas temos aqui muita coisa de limpeza. Isso daqui pra você jogar cheirinho na sua casa. Tudo esse monte que tem aqui, ó, é amaciante. Isso aqui é um sabão de coco que tira tudo quanto é tipo de mancha que você precisar. É muito bom. Tem também sabão pra lavar roupa. Tem aqui junto. A gente sempre usa esse daqui, ó, que já vem os pods certinho, né? Já vem com o sabão, com o amaciante e tal. Esse daqui, ó, custa R$ 1.098. Vem 39 unidades nesse pacotão aqui. Compensa bastante e é super cheiroso. Mais coisa de limpeza por aqui. Agora na casa de limpeza de banheiro. Eles deslimpam muito com ticho as coisas. Aqui a gente tem mais limpeza. Agora já é geral essa limpeza. Aqui a gente tem muito cheirinho de banheiro e cheirinho de carro. Por exemplo, eu compro esse daqui, ó, você bota no teu carro. Um negocinho desse daqui, ó, de cheirinho de carro que vem em dois, normalmente dura 45 dias, ó, que é o que tá escrito aqui. Custa R$ 646 esse cheirinho de carro. Tem aqui também, ó, cheirinho de banheiro. Esse cheirinho de banheiro, por um exemplo, é o que eu mais gosto. É o que eu tenho em casa. É muito bom. É um negocinho desse daqui que tem dentro e ele custa R$ 438. Esse lado aqui a gente ainda tem coisa agora pra casa, pra cozinha, caso você precise. Tem descascador, tem faca, tem um rache pra você poder cozinhar. Vem de pacotinho ainda pra você levar a sua marmita, ó, e ele pode ir no micro-ondas. Então você pode levar aqui descartável. Vem de coisa descartável, caso você precise pra sua festa. Vem de papel toalha ainda, caso você precise. Papel alumínio, papel... papel não. Aquele... isso filme, se você precisar colocar também na tua cozinha. Saquinho Ziploc, da Ziploc. Ainda vamos pegar esse pacotinho aqui, ó. Vem dezoito saquinhos do tamanho M, mais ou menos. Ele custa R$ 306,00. E aí, eu acho super, super válido eu ficar comprando esse tipo de saquinho. Aqui ainda a gente tem saquinho, saco de lixo e saquinho que você colocar nas coisas da pia. Muito bom. Luva, esponja pra lavar a louça. Aqui a gente tem tudo quanto é tipo de detergente pra você lavar a tua louça. Eu, particularmente, gosto muito desse daqui, ó. Essa marca aqui é muito boa, você não precisa de muito. E, ó, R$ 141, um pacotinho desse daqui. E aí, junto com a limpeza, olha só o que temos aqui. Ah, uma papelaria, uma pseudo-papelaria, na verdade. Tem caneta permanente, caneta mercatês, tem lápis, tem borracha, tem apontador, tem tudo, gente. Tudo. Tem até caderno ali embaixo, se você precisar. Aí aqui a gente tem ainda uns pacotinhos de presente. Tem vela, tem incenso, tem... Como é que chama isso daqui? Tem isqueiro aqui ainda. Tem uma infinidade de pilha e bateria e até luzinha, ó, ali embaixo. Então, quanta coisa que você precisar, gente? Até o que você não precisa ter por aqui. Ainda, ó, vende até um listerine ali embaixo. Tem uma infinidade de absorvente, gente, muito absorvente. É até difícil comprar. Aqui a gente ainda tem shampoo e condicionador, tanto feminino quanto masculino. Não tem tanta opção quanto na farmácia, por exemplo, que é o lugar mais indicado pra você comprar, mas já te salva. Aqui a gente ainda tem tudo isso daqui, gente. Tudo. Desde aqui até aqui embaixo, são sais de banho. E é tipo, sais de banho muito gostoso. Eu comprei esse daqui uma vez pra testar, ó. Vem 12 unidades. É... Três pacotinhos. Vem esses quatro, né, cheirinhos. Então vem três pacotinhos de cada. E ele custa R$438,00. Eu não acho caro, porque, tipo, cada vez que você vai tomar banho de afuro, você usa um. É um cheirinho muito gostoso. Vale super a pena. Ainda tem aqui em cima coisa de beleza. Removedor de maquiagem. Tem uma infinidade de sabonete. Sabonete em barro também que tem aqui. Sabonete de mão. E aqui vende a parte masculina, que tem uns prestobarba desse jeito. Vende ainda, ó, umas lâminas desse jeito. Pra ajudar você a fazer sobrancelha e afins. Um pacote de band-aid. Olha aqui. Um band-aid à prova d'água. Vem 20 unidades. Custa R$438,00. Vende ainda protetor solar. Ó. Esse protetor solar aqui. Ele é muito bom. E ele é R$878,00. E aí, esse protetor solar. Aí, desse lado aqui, ó. Quais são os nossos essenciais de hoje? São máscaras. Então, tem um monte de caixinha de máscara. Tem essa daqui ainda, que é indicada pra quem usa óculos. Olha só que legal. Tem ainda das máscaras normais. Tem esse daqui, que é máscara de criança. Então, ainda venho falando o tamanho da máscara. Essa daqui, que é colorida. E aqui embaixo, tem tudo quanto é tipo de tixo pra você limpar, pra você desinfetar, pra você limpar. Qualquer coisa que você precisar, tem esse monte de pacotinho aqui. Esse outro lado aqui, gente. Tá precisando de papel higiênico? Tem uma infinidade de papel higiênico. Normalmente, eles têm tudo cheirinho. Esse aqui, ó. Ele vem quatro rolos de papel higiênico. E ele custa 416 ienes. Pacotinho de tixo, ó. Dessa marca aqui, que é super boa também. Custa 218 ienes. E eu sei que vocês estão vendo, ó. Ali tem tipo uma floricultura. Deixa eu mostrar o precinho das flores. Você consegue pegar um... Uma mudinha. Dessa daqui, que são várias flores juntinhas, ó. Mais ou menos assim. Ela custa 398. E a gente ainda tem assim. Olha que belezinha. Ó, essa daqui, por um exemplo, ela tá saindo por 328. Esse pacotinho de flor aqui. E o mais legal é que elas são colhidas... Foram colhidas tudo hoje. Então tá tudo no vasinho com água. Você pode escolher qualquer uma. Tudo flor de verdade. Olha que belezinha que vende por aqui. Três pacotinhos desse daqui. Estão saindo por 1.080 ienes. Olha só que belezinha. E aqui já é a parte de presente. Tudo em embalagenzinha pronta. Pra você já dar pra alguém. Aqui são os caixas. Esse monte de caixas. Tudo supermercado eu consegui gravar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Que o que a gente souber, a gente vai explicar pra você melhor. E se você gostou de alguma coisa, deixa aí. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve no canal. Pra você não perder mais conteúdo desse tipo. A gente já fez um tour numa farmácia. Fizemos um tour num combine. Fizemos um tour até no donk. Você não sabe que a gente fez um tour no donk. E agora a gente fez um tour aqui no supermercado. Então deixa o like pra gente. Se inscreve no canal. Deixa aí nos comentários. Compartilha com quem você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo. Então até mais e tchau. Tchau.